Vem embora Vem embora Vem embora Para Para Agora Bora Eu não encontrei a bateria Vou pegar a bateria hoje mano Já por meia horinha Aproveita e bota para carregar Agora eu vou pegar eu tenho muito a bateria amigando o seu . 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 Vamos lá. 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 Um beijador Arrasco é o que que ta aqui oi rapaz vou botar um cituárego também né cra rawr aqui meu tio ta ai para botar uns para-chocos mas como não foi ele que comprou olha não foi o senhor agente da chavarte não ta fred é o problema nenhuma a gente vai ter comprado parece que isso aqui que deu né queria chavar e a foci em bó Tá passada lá Tá, braço, vejo Tá aqui tocando o carro, vale galera, até a próxima